Qual o problema de eu investir somente em ações? O que a maioria das pessoas fazem? É o quê? Além dos dividendos que caem muito, olha só. Se eu olhar o que aconteceu na última grande queda das ações, grande em sentido de intervalo de tempo, não de desvalorização, porque a última foi em 2020, uma forte desvalorização, super rápida. Mas na última verdadeira crise que a gente teve, olha só, as ações começaram a cair em 2008, caíram pra caramba, igual aconteceu em 2020, depois voltaram essas ações lá pra cima, na euforia, na especulação, e depois sim, foram seis anos de quedas consecutivas nas ações. Imagina, quem investe aqui na Bolsa nesse momento, isso aqui é um cenário de crise, um cenário de caos na economia. As empresas estão lucrando menos, as empresas distribuem menos dividendos, distribuem uma menor parte dos seus lucros. Então quem investe só em ações já está recebendo menos lucro, metade. E está vendo o seu patrimônio derreter, olha só, 47%. Nesse caso aqui, demorou quanto tempo para as ações voltarem para o mesmo patamar? Nove anos. Foram nove anos e três meses. Só lá no final de 2017, as ações empataram. Então foi todo esse tempo aqui de prejuízo e recebendo menos dividendos, menos lucros. Então quando eu foco somente nesse tipo de investimento, eu fico mal das pernas. E aí